Eu acho, na verdade, que cada artista tem um sonhar, porque o sonho é de cada um. O meu sonho como artista não é estar enchendo o mundo de quadro, não. A casa de um artista é como um templo de luz. Essa casa não abriga apenas um corpo cansado ou uma família feliz. Ela abriga uma pessoa que torna concretos os seus sonhos e permite a outras pessoas comungar no sonho de que a arte é aquilo que se diz. Uma impressão de luz, uma ideia no ar, uma proposta aberta para se discutir. Amém. 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 Amém.